Olá a você que está aí me seguindo no meu canal no YouTube, ouvindo as super dicas para o Enem. Se você ainda não se inscreveu, não é um seguidor ainda, faça já sua inscrição para receber mais super dicas, porque é de hoje, quentíssima, evolucionismo, assunto que foi foco aí em todas as edições do Enem de 2009 para cá, sempre tem alguma questão de evolução importante, certo? Rápido e rasteiro, as três teorias evolucionistas, as três ideias evolucionistas, oficialmente começa em 1809 com o Sir, lembram-se dele? Não era Sir, não, era na verdade Jean-Pierre Baptiste Antoine de Monet, um homem da baixa nobreza, que por isso tinha o título de cavaleiro de Lamarck, também conhecido como Lamarck, ou Lala, para os mais íntimos, se você está bem íntimo de Lala, pode pensar como Lala. Qual que era a ideia essencial do pensamento de Lala? Lamarck pensava o seguinte, o meio muda gerando necessidades, então ele falava em necessidade, o uso e desuso atende às necessidades, então o uso e desuso atende às necessidades e as características adquiridas gradualmente, veja bem, não era subitamente, ninguém mudava de uma hora para outra, as características adquiridas por meio da necessidade e por meio do uso e desuso, logicamente, né, o uso e desuso atendendo às necessidades, fazia surgir características, e elas quando vantajosas, então eram passadas para frente, então gradual o pensamento de quê? De Lamarck, então olhou na questão, está te falando para pensar como Lamarck? Pense, necessidade, uso e desuso e transmissão de características adquiridas, nunca, nunca vincular genética a Lamarck, porque em 1809 não se tinha a menor noção sobre genética, ok? Beleza! Segundo pensamento importante, 1859, dois camaradas dos mais espetaculares da história da ciência, Sir Charles Robert Taurin, também conhecido como Charles Darwin, e Alfred Russel Wallace, também conhecido como Alfred Wallace, para os mais íntimos, Dada and Wally, se você então tem essa afinidade, está bem íntimo da evolução, pode pensar como Darwin e Wallace. O que eles disseram? Entre os seres vivos existem necessidades, mentira? O que eles disseram? Entre os seres vivos existe variabilidade, e essa variabilidade faz toda a diferença, por quê? Porque o meio está em mudança, e existe na natureza uma luta cruel pela sobrevivência, o mais apto sobrevive, para eles a natureza é um funil, é a seleção natural que afunila tudo, você que está aí se dedicando ao Enem, vai passar por um momento de seleção extremamente importante, não é isso? Você estando bem preparado, como está, fazendo agora as suas revisões, lógico que vai ter sucesso, Então, a sobrevivência do mais apto é a seleção de Darwin e Wallace. Probleminha, probleminha qualquer, eles não sabiam explicar a origem da diversidade, como surgia a diversidade, isso não era para eles, tudo bem? Então, eles não conseguiam explicar a origem da diversidade. Muito bem, então, 1930, 1940, a nova teoria, a teoria que vai ser a síntese de vários pensadores importantes na história da ciência, é a teoria chamada teoria sintética, ou também chamada teoria moderna. Essa teoria explica o que Darwin e Wallace não conseguiam explicar, que era exatamente a origem da diversidade, da variabilidade entre as espécies. Essa teoria, então, diz o seguinte, a fonte de variabilidade, o que faz surgir a variabilidade, é a mutação. A partir do momento que tem a mutação, existem fatores de recombinação, cruzamentos que existem entre as espécies. Por exemplo, você já deve ter estudado, e certamente estudou, não está mal preparado, porque bactérias têm fontes de recombinação, né? Quais são as fontes de recombinação de bactérias? São a conjugação, a transformação e a transdução bacteriana. Isso altera a população bacteriana. Em nós, seres eucariotos, quais são as fontes de variabilidade secundárias? Além da mutação, então, agora as fontes secundárias, as fontes de recombinação são elas. A permutação durante o crossing over, a separação, a segregação independente dos cromossomos homólogos, e também a fecundação, que aproxima genes de seres diferentes. Olha que coisa legal! A fecundação, a segregação independente e a permutação durante o crossing over. Fontes de variabilidade entre nós, eucariotos. Além das fontes de variabilidade, essa teoria fala das fontes que interferem na frequência de genes. Quais são elas? A seleção natural, que exclui determinados genes através do fenótipo que ele condiciona. Exemplo típico? Imagine um mamífero que nasça na natureza intolerante à lactose. Ele tem chance de sobreviver? Não, não tem chance. Então lembre-se, uma mutação nunca pode ser deletéria, porque se ela for deletéria, não tem efeito na população. Na natureza, o mamífero intolerante à lactose tende a morrer em pouquíssimo tempo, não é isso? Porque ele vai mamar, passar mal, mamar, passar mal, não sobrevive. Então a seleção atua no fenótipo intolerante à lactose, excluindo com ele o que? O genótipo que determina essa intolerância à lactose. Em meio a humanos há uma chance de sobrevivência, legal? Desde que tenha para isso o que? Dinheiro. Não é todo humano que pode sobreviver, não é isso? Tem que ter dinheiro, infelizmente, na nossa sociedade, legal? Segundo ponto importante, além da seleção, a migração. A migração faz deslocar genes, é o chamado fluxo gênico. Ela interfere na frequência de genes de uma população. Pode entrar gene, pode sair gene, então a migração também altera a população. Terceiro ponto importante que interfere na transmissão de genes, na frequência gênica, é a deriva gênica, que é uma oscilação ao acaso. Um exemplo típico de deriva é quando está lá uma população tranquila, alegre, numa ilha e de repente vê um tsunami, barra aquela ilha. A alteração da frequência gênica pode mudar de maneira brutal, para cima, para baixo, ou pode não ter nada. De repente nem altera, porque a deriva é o acaso. Então a teoria moderna fala basicamente no seguinte, mutação, recombinação, seleção, o que mais? Deriva e a migração. São as fontes que alteram, são os mecanismos da evolução na espécie. E as espécies surgem como? As espécies surgem quando existe um distanciamento gênico entre elas. População pode ser separada ou algum fator interno alterar a carga gênica em algum setor da população. Num dado momento, essa alteração de carga gênica, essa diferença genética, pode provocar o quê? Um distanciamento, um isolamento reprodutivo. Então os indivíduos não conseguem mais reproduzir, então você tem uma população reprodutivamente isolada da outra população, surgiu ali o quê? Uma nova ou duas novas espécies. Legal? Dica quente. Se você está me acompanhando, não está? Faça inscrição. Se está, continue assistindo. Siga-me nas redes sociais que estão aí aparecendo para você. Eu te espero para mais uma próxima super dica. Fortíssimo abraço, compartilhe, chame seus amigos. Um abraço, tchau, tchau!